Este é o smartphone Samsung A05. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar a tela de aplicativos neste modelo. Você seleciona a opção de configurações, depois você seleciona a opção tela inicial e aqui você seleciona a opção aparência da tela inicial. Ele está selecionada a opção apenas a tela inicial, aí você modifica para a opção tela inicial e de aplicativos. Depois você aperta em aplicar, eu vou voltar para a tela inicial e pode ver que agora ele tem a tela de aplicativos neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.